A semana que está terminando na economia, teve a pesquisa do IBGE sobre emprego, a pesquisa mensal de emprego na economia brasileira, nas seis principais regiões metropolitanas. Mas continuou uma taxa de desemprego bem baixa, 5,4% do PIB, um tiquinho maior do que em agosto. A tendência é que fique por aí também. E a renda, por conta de um alívio na inflação nos últimos meses, a renda até subiu. Mas isso foi um dado interessante numa semana que foi absolutamente dominada pelo leilão do campo petrolífero de Libra, na segunda-feira, que, como todos sabem, terminou num certo empate. Foi um leilão esquisito, porque só um concorrente apareceu. Vocês lembram? Havia uma expectativa de 40, depois foram 11, que se inscreveram, etc. E, na hora H, um único concorrente apareceu. Mas esse concorrente, uma surpresa, incluía, além de empresas chinesas, os que já se sabiam, e da Petrobras, que era compulsoriamente participante do consórcio, apareceram duas empresas de grande porte multinacionais europeias, a anglo-holandesa Shell e a francesa Total, para compor esse consórcio e dar a ele um caráter de eficiência gerencial, de recursos e de reforço tecnológico para a Petrobras, que é, afinal, a líder em exploração em águas profundas. O leilão deu discussão antes, durante e está dando discussão depois, mas o fato é que o campo de Libra, o maior já descoberto no Brasil, com potencial gigantesco, tem chances, de fato, agora, de ser explorado para valer em condições favoráveis, rendendo royalties para o governo, esse dinheiro está prometido para ser aplicado em educação e saúde e rendendo também uma parte da produção para a União via Tesouro e via Petrobras. Deu certo, mas foi ali no fim da navalha.